Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Léo E finalmente a gente voltou com os vídeos aí E galera, hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente Tá eu e o Talak aqui Olha isso galera, olha o que a gente tem em mãos Que isso, Léo? Maxi Bunny Você é burro, cara? Que loucura Maxi Bunny porque o outro estava... Muito caro Até que a trouxinha a nós, tamo aí Léo, a gente já senta uns vezes aqui Inclusive a galera gosta bastante, né? E galera, o vídeo de hoje a gente vai fazer Mentira no Chubby Bunny, porém no Chubby Bunny gringo A gente já pegou algumas palavras em alemão aqui Nossa, palavrinhas meio difíceis Tá aqui no meu computador, não sei se ela vai conseguir mostrar Dá pra ver, mano? É umas palavras em alemão? É, em alemão Tá em alemão É a mesma coisa, não é? Sim, é a mesma coisa do Chubby Bunny, galera A gente vai tentar colocar o máximo de Archmellos na boca Que tá com as casas em alemão E cada vez que colocar um no Chubby Bunny, a gente fala Chubby Bunny Daí, ao invés de Chubby Bunny, a gente vai ter que falar esse negócio aqui O ruim é se você olhar pro Fashion e olhar aqui, você é cega Entendeu? Então eu não sei o que vai rolar Vamos ficar muito sério Meu Deus, então vamos lá, Léo Começa com quem aí? Ah, vamos tirar um, dois, dois Não, tem que ser empurrar 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 E aí, então você começa, Léo Vai lá Já põe na boca A palavra vai ser em ordem aqui, vai E aí, como vai você em alemão? Wais... ... ... ... ... ... O que você está fazendo? Wais machudo Beleza Caramba, esse negócio é grande mesmo, hein? É grande? Wais... O que você tem que falar primeiro, né? Eu errei Ai, que burro, dá zero pra ele Que burro Mas enfim, vai tudo bem O que você está fazendo? Wais machudo Agora... É, chiclete Chiclete Calgume Cheio? Eu não entendi o que ele falou Eu não entendi o que ele falou O que ele falou O que ele falou É, chiclete O que ele falou É, chiclete 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 Você quer cortar as tatas também? Tô mordendo! Não tô mordendo não! Declado! Pastor! Pastor! Calma, pastor, senhor! Cadeira! Estorro! Tô parecendo o Kiko Declado! Escrando, babu! Escadeira! Escadeira! Escuro! Escadeira! Hum! Vou meter esse tatu na tua cabeça! Hum! Tá difícil! Quase gostar! Ai, nossa! Tá ficando quente, né? Hum! Qual é o seu nome? Ai... Alberto! Meu, você tá muito deformado, amor! Olha isso! A legenda! Tata! É o seu nome! Ai, essa carne é que já faz! O meu nome, tem mesmo! O meu nome, tata! A legenda, você lembra para você! A legenda, ela faz um sorpresa em... O que você tá fazendo com a lei. Existência com o amor de Deus, Não tem mais uns delirada. Fred, que nojento, mano Não, vamos longe, né? Bora, agora com Meu Deus, velho Fred, mano, que nojento, pegou pesado E agora, como a gente vai fazer? Vamos fazer outra? Quanto tempo deu uma? Quatro Não dá pra fazer outra Então a gente vai ver outras palavras e a gente já volta aí, né? Sim Galera, então, é o seguinte A gente já começou a pegar umas outras palavras novas Tem umas bem legais aqui Meu Deus, tem uma aqui Que eu não sei quem vai começar aqui Que é o rato ou eu, a roupa do rei de Roma Essa daí é hard work Eu quero ver quem vai falar isso aí, né? Vai, dois, um, um, de novo, para o ímpar Ímpar Quanto é par? Eu começo É o primeiro, então Sai ganhando É um só Ah, é verdade, né? É uma achada Essa daí devia ser fina, mas tudo Mãos Mãos Verhausete Dai Roma Coneg Gleidung Onde você viu? Gleidung? É aqui, ó É Gleidung Ah, Gleidung Ai, que burro Dá zero pra ele É o frete Agora, esse é que é o mais chicho Olá Olá Boa Boa Tá bem? Não Tá quase o girl fano Hello Hello Tô lá Isso aí é muito fácil Se inscreve no canal Não, de baixo não Ah, é Caso de ração O que é isso? O satanás O delto mordendo Não tô mordendo Não, não tô roubando Eu não tô roubando Ladrão 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 Ladrãozinho Seu ladrão 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 Se inscreve no canal Dê no canal Auditorado Nossa, eu vi o papão monstro Na edição Vai ficar até em câmera lenta Tô em nome de cara do cinema Hum? O chão Pesado Um copinho A palavra Vocês querem no canal Dê no canal Abonir Credo pesado Vocês querem menos essas coisas Dê no canal Lembra que o cara da casa do Passou Qualquer Ele quer Caralho É 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 Tô fio! Dois, dois! Não dá mais! Acabou! Manda de um jovem! Não, que bom! Não dá mano, tá mais dentro aqui ó! Nossa, morrela aqui! Olha como tá quentinho! Olha como tá quentinho! Olha como tá quentinho! Meu Deus, chega né? Galera, basicamente é isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Tô todo uma bata aqui! Não, o meu tá de boa ainda! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha pra geral! Só uma coisa, ó! Eu quero ver... A Lara vai fazer isso, porém sem gravar, galera! Quero ver quantas ela vai conseguir colocar na boca! Porque ela tá achando que é fácil, né? Mas o negócio dá uma pressão, né velho? Deixa eu ver lá, não vai ficar lá! Enfim, galera! Basicamente é isso! Muito obrigado! O canal de todo mundo vai estar aí na descrição! Tchau! Tchau!